Dá uma compartilhada pra nóis Vou começar na jungle logo que eu sou lindo Nem sei o que eu faço, esse aqui? Não sei Fih, um marretão desse pra matar os caras O que pode dar de errado? Não, deixa eu arrumar o chat aqui Que não vai fazer esse chat, mano É assim, é ruim de ler, né? Sem querer eu apertei algum botão aqui Como eu, mano Já tô burto, já Autobot e solar familiar Vocês acham que... Vocês tem dúvida que o Johnson vai ganhar a skin do Transformers? Começamos cavalo já Começamos botar pra quebrar Búfalo, tiltou não, tiltei não Pô, ganhei 3 partidas seguidas lá na outra partida 850 pontos, suavão, jogando de boa, moleque Ainda dando trollando várias Estar com você... Quem inventou o amor Já começou o Cavalem, Fih Tô trolando de novo, Xoxo Tô trolando, Fih Aqui eu sou um Glória Mítica, mano Jogando no Lenda, mano O que pode dar de errado, mano? Vou mostrar aqui Eu sou um discípulo do Nagato Mova, Fihão Tô fazendo conteúdo no Lenda, mano Já ouviu falar do poderosíssimo Nagata Pelão? Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Aquele ciclopinho ali já tá morto, já Fica vendo? Ô, vou te matar Caralho, tem uma batida ali Eita, porra Meu Deus, não Ah, mano Matar não é uma dança Não deu muito certo Mas vocês tem que entender que o meu foco É fazer o Cecilion farmar, mano É, mano É meu foco É, rapaziada Vocês viram a jogada dos Glórias Míticas Secreta Aqui, né, rapaziada Ó O nome dessa jogada aí é Volta ao mundo em meia hora Tá bom? Gostaram desse golpe? Pois é, mano Brabíssimo, Fihão Gostaram desse Garp? Ajuda o povo ver os lá, Fihão Gostaram do meu Garp? Uma marreta maléfica Ó, pá Ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nossa Senhora Tá mais alerta Cara, errei a poderosa chave grifo Farma, farma, caralho O Blackão fazendo apertou pra nós, mano Deixa ele bater lá, velho Vai, tem 3 mil de vida em mim Vai, jogou uma caudinha aí, ó Aí, Fih AÊ, FII A poderosa chave grifo O que eu faço? O que eu faço? Olha o que eu vou fazer aqui, ó Vai, vai, vai Entra aí, entra aí Vamos, 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 Fihão Acelera esse carinha, eu marco, velho Não, 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 não... print a Arte, Lucas Aê, fiu Ah, Fihão Não, 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 eu faço item mais, mano Como eu faço item? Eu não sei o que eu faço Vou fazer isso aqui logo, mano É o poderoso, é chave grifo Rapaziada, eu sou um Gloria Mítica Jogando do L把它, mano Eu tô dando uma aula de Mobile Lens pra vocês, mano Eu sou na gata pelão, mano Olha o que eu sei fazer aqui, ó, rapaziada Vocês sabem fazer isso aqui Isso aqui Vocês não tem esse botão Vou fazer meu buff Botão Ainda é parente do maluco Do beatbox Eu fiz o curso do Nagato Rapaz, me respeitem Vou fazer a corda de cura Não, não vou fazer cristão Esse cara é muito lesado Tchau Pimba Uma otada, uma matada Que Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, marreto Fazer um reloginho, mano Verdade, né Ó, marreto, ó, marreto Ó o poder na marreta biônica Fatal, mano Fui, brabíssimo, mano Já virou a famosa O tomatou Ó lá, fi O molecão já envergou já, moleque Ó lá Fião Aqui é discípulo do Nagato Mobo, moleque Ó o que eu sei fazer aqui Ó, ó, ó Aí, ó Me respeita, fi Pô, ele roubou ainda, velho Caralho, mano É, mas tá todo mundo te caçando aqui Caralho Ele nem tá te caçando, mano Eu que errei mesmo Caralho Porra Me fez executar no call Ô, louco, mano Eu te ajudo, eu te ajudo Não esquenta, não Vamos lá matar essa piranha Vai, moda o turbo, caralho Aí Nagata pelão O top da imaginação É, tá bom Só pra você ficar esperto, só Fui, brabíssimo, mano Pena que eu perdi a turtle lá Porque eu tô meio elétrico, né Caralho, mano Eu vou fazer um Ah, meu Deus O time entregando a farol Falar, moleque O que tá acontecendo, velho Meu Deus, time Meu Deus, mano O time entregou a farol Ah, agora complicou Deveria ter feito Fantasma Scarlet, mano Ou Vez do Vênia, sei lá Caralho Já sei o que eu vou fazer, mano O que bugou Foca direita Ô, demônio O que eu vou fazer aqui, rapaziada Pra acabar com meus inimigos, mano Não, limpa esse midi aqui Limpa o midi Marrita biônica Nossa senhora E aí, Ceciliozão Vamos, filho Tá lendo demais Pelo da puta Agora morreu pra caralho Nossa senhora do céu Marrita biônica Morre, diabo Putt invertida Eu vou me embora Ah, que merda Caralho, rapaziada Não tá dando não, mano Deveria ter batido no top Caralho, mano Como que você não passou aqui no meio O gordo filha da puta Meu Deus, mano Tá bugada Aquela parede ali É, rapaziada Acho que tá molhando pra nós Esmeralda é counter Sabe aí Cabeça de piroca Caralho, mano Vai dizer que não tinha espaço pra passar ali Não, sério Tinha espaço pra passar ali Esse gordo caralho Que tropicou na parede ali Ah, jogou do caralho Vamos matar ele Não É, morreu, rapaziada Morreu nada, filho Vazamos Acho que esse mapa aqui Como ele é velho, mano Esse mapa não Esse mapa aqui, entendeu Ele tem alguns bugs Tô falando pra vocês, mano Não, pior que eu tô fazendo nada Tipo, vou pra zoar E foi uma péssima escolha, mano Nossa, mano Que que eu fui fazer isso Da minha vida, senhor Acho que eu vou fazer uma quimação Sei lá, mano Vou fazer a quimação Ainda bem que dá pra gente arrumar Caralho, que aconteceu O maluco mal entrou aqui Já peguei ele, já, mano Isso aqui é um Uber de qualidade Você chama o Uber E recebe ele na porta de casa, mano Isso é louco Olha Pelão demais Eu vou ver Isso daqui Se o Arca ver Ele faz um vídeo Falando pra galera banir, mano Certeza Caralho, mas também Mano Eu tô de Johnson na Jungle E parece que só eu jogo nesse caralho Mano, a marreta deu 1.5 Então, filho Vamos, filho Vamos, vamos Caralho Caralho Caralho, pô Então, vem Vem, vem aqui Nossa, meu Deus Bora, filho Bora, filho Vai, caralho Vai, caralho Vai, Cecília do cacete Ai, droga Nossa senhora Olha essa esbagaçada, mano É E esbagaçada de volta E esbagaçada de volta Ah, rapaziada Eu peguei o secreto aqui Pra tentar carregar Mas não tá dando não, mano Aquele bot lá, mano Entra aí, entra aí Brabíssima E aí, Vitinho Bora matar todo mundo, Vitinho Até me mata aqui, porra Nossa, Vitinho Nossa, Vitinho do céu Você já entrou morto Já, como assim Vamos ver se esse leuzão Vale, moleque Vai, moleque Ó, marreta, filho Ai, ai, ai O que você tá querendo aqui, filho Ó Não vou morrer Puta merda Não vou morrer, não Vai embora, caralho Vai embora Ah Nobropelão Ah Nobropelão Ó a regenerada secreta das glórias, mano E agora? Ficou me indo na base aqui Dá um Opa Não, tá aí, não Já é demais É, rapaziada Caralho Ela morreu ainda, velho Pra quem agrediu? Pode ser perdido, não Pode ser Pelo amor de Deus Por isso que eu falo que lenda é tudo podre Aí vocês vêm me chamar, mano Vocês me chamam no Instagram Fica Pô, vamos lá Mas eu sou lenda Porque eu caio com tal Eu não sou o lixo, não Aham Sei Caralho, moleque Que dano é esse? Nossa, Robin Cê é louco, fi Vai pro penta, moleque Vai, vai, vai Nossa, mano Quase que o maluco mete o Manny Aquele, mano Cê é louco Eu sou o poderoso Eu sou Eu sou o Optimus Prime Cê é louco, fi Overpower demais, mano Cê é louco, hein, rapaziada Vou falar pra vocês, hein, mano Isso porque eu não fui em formato de carrinho Se eu tivesse ido Aí não teria pra ninguém, mano E eu vou buscar aquele cara ali Não, não, não vou matar Não tinha pra lá Oh Foi tudo calculado, rapaz Foi tudo calculado Minha ajudazinha Cola aí, minha chefia Vai, 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 vai Acelera esse carro, hein, caralho Vai, vai A gente letrou Dentro do carro Comi pra não fazer nada Tá ligado Uma poderosa Uma poderosa chave grifo Errei Opa Ouvei os filha da puta Ajuda aí Caralho, eu tive que demorar pra caralho Pra voltar, mano E esse DC do cacete Que não Ah, meu Deus do céu Ah, mas não tem como Na cigana Corre demais, mano Opa E aí, minha chefia Ah, você Eu mato, minha chefia Vai, vai, vai Ok, meu Deus Tá bom, vamos Vou levar uma T3, mano Mas ele morre, né Pra que ele morre, mano Eu vou ficar imune pra volta E aí, morri Eu vou fazer o eslo Pra os caras ficarem dentro Da minha ult, mano E sozinho vocês correm, Zé É, mano, verdade, mano Porque você é muito bom, mano A gente não tem coragem De enfrentar você sozinho O meu cérebro fala Pra eu atacar ali, né Mas não vou Não vou ir sozinho, né, rapaziada Pode Nesse momento Caralho Meu Deus Eu tenho logo Angela Ah, velho Não tá lendo o dano Que eu dei, filho Porra, velho Boa, ali, só Ai, não consigo Bater nele Como eles não matam Esses caras Mas esses malucos É ruim demais Crendo, meu Deus Crendo, mano Esses malucos até parecem Lendas, mano Não, pera Aqui Não, esquema Eu fechar com o povelzão Aqui, mano Não dá pra mais fechar Mas, ó Se eu tivesse o item de slot Eu tinha matado ali Ah, mas será que eu acho Que eu não tô matando, galera Porque eu não tô com o head, mano É, vou continuar sem Nossa, se ele morreu Acabou o time Pô, meu Deus Não vai, moleque Nossa Nossa, se ele morreu Aqui, foi pulverizado, moleque Tá uma merda Vapo Isso é louco, filho Ó E essa jogada aí, rapaziada Lorde, Lorde, Lorde Encarna, encarna Pia assaltada aqui, ó Olha lá Olha o campo de visão Metendo 5 milhões de 300 trilhões de dano Sou leu Lorde sozinha ainda, hein, rapaziada Cê é louco, hein Que isso Que isso O Granger Achou que eu tinha escapado E nada Eu não morri, não Cecilio, Cecilio Não pode morrer Puta nele, Angela Não, ele vai morrer Ah, nem Quem não podia morrer Morreu, mano Você tá querendo ser atropelado Ou vacilão Vai coveuzão Bora, moleque Bora, moleque Ah, meu Deus Eu vou morrer Nossa Tá bom, mano Esbagação Vai, porra Vai Vai, moleque Vai Eu vou ser o Super Marretada, caralho Marretada E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, mano Se vocês vão compartilhar E um der like Nesse daqui Eu não sei o que merece Um like E um compartilhamento Não, mano Pelo amor de Deus, mano O que é que eu tenho que fazer Pra vocês compartilhar, então, mano O que é que eu tenho que Eu tenho que enfiar O meu celular No Boga Nesses vídeos, mano Não é possível, não, velho Cê é louco, mano Uh Baby, baby Aí, velho Vamos rumo Vamos de jungle Vamos de Johnson jungle Vamos rumo Aí, fi Isso daqui é um meta Tá vendo, mano Aí depois eu falo que Depois eu falo que se o Nagato Se o Nagato Boba Ficar fazendo playzinha no Lenda É lixo Aí os caras ficam Não, nada a ver Porque é mal difícil Vião No Lenda Eu ganhei de Johnson Na jungle, mano Na ranked Nem no clássico Imagina jogar clássico no Lenda Aí os caras ficam Nossa, mano Isso é uma táxi, mano Pra quem fazer isso Com o trampo do cara, mano Ele sabe que ele tá ensinando A jogar de chão Com três lamas no desespero, velho O cara é o melhor chão do Brasil, mano Mano No Lenda Eu ganhei de Johnson Na jungle Fazendo build Mago, mano Ainda fui o que mais Dei dano do meu time, mano E aí os caras que gostam do Nagato Ficam Mas mano Pra que fazer isso, mano Jogar no Lenda É bom sim, mano É É É É É É